Olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada, deixa o like no vídeo, é de graça gente, é grátis, é grátis, estamos com mais um vídeo de Valheim, e hoje gente, tem uma grande mudança aqui no jogo, porque é o seguinte, mudança no meu mundo, eu adquiri ferro, onde vai encontrar ferro, é o seguinte, esse aqui é meu mapa, eu vou começar a fazer isso aqui, mostrar minha progressão, e aqui é o terceiro bota, provavelmente deve estar ali, e o que eu estou fazendo gente? o ferro, você encontrar nessas criptas, tá vendo assim, nessas regiões de pântano, tá vendo aqui ó, aqui é um pântano, tá vendo, não visitei ainda, então o que eu fiz, eu vim nessa, nesse ponto aqui, explorei, tá, então eu estou aqui no pântano, tá, e lá tem uma cripta, tá, lembrando, para você ter acesso a essa cripta gente, você tem que fazer o seguinte, você precisa ter essa chave, tá, vai ter um portão, essa chave você consegue matar no segundo boss, beleza, eu fiz um vídeo aí também, ensinando como matar no segundo boss, isso aqui é o seguinte, lá dentro gente, para você superviver, você tem muita estamina, quer ver ó, eu vou tirar um pouquinho aqui para vocês verem ó, o meu webcam, vocês vão acompanhar aqui para mais fácil, pera aí, tá vendo aqui ó, olha só, eu estou com 46 estamina, tá vendo, 46 estamina, eu só não comi quase nada agora, só comi só um frango né, um frango macaco aqui tá, só o que vai me dar muita estamina, eu tenho que fazer duas coisas, eu tenho que fazer, a linguiça, equilibrar os alimentos, certo, isso gente, para poder entrar lá no, no, na região do pântano, tá, deixa eu só, tipo, debilitar de novo minha webcam, e, só que assim, eu tenho que fazer duas coisas, eu tenho que ter a linguiça, tá, e tenho que ter esse hidromel resistente a veneno, que lá os inimigos vão te dar veneno, tá, vão te aplicar veneno, então deixa eu só pegar isso aqui ó, tá, e eu só puxar para cá, pera aí, eu estou fazendo 5 coisas ao mesmo tempo, vou mudar para cá, é que eu mudei algumas coisinhas, E aí, vamos tirar isso aqui, vamos tacar carvão ali, tá, bom, beleza, seguinte, você tem que fazer esse parril, ok, aqui eu estou fazendo um de veneno, não sei se está pronto, não está pronto ainda, tá, vamos fazer aqui ó, no nosso caldeirão, a receita de fazer a linguiça, porque aqui ó, o que que ele pede da linguiça, ó, ele pede as vísceras, eu ensinei como fazer isso, para pegar as vísceras, carne crua e carno, tá, Beleza? Vamos fazer umas linguiça aqui ó, carne crua, ó, vísceras tem aqui, carne crua, e esses baús aqui, foi bom, depois eu ensino para ler esses baús também, carne crua aqui, tipo, carne crua, que ele pediu, e vísceras também né, esses 3 itens de vídeo né, esses 3, vamos ver se é isso mesmo, ó, linguiça, tá vendo, vamos produzir aqui ó, vou precisar pelo menos umas 10, para não faltar de foto mesmo, Ah, deixa eu guardar os vísceras aqui, e eu estou organizando aqui, calma que vocês vão ver depois no próximo vídeo, como fazer esses baús e tal, é que eu pulei um pouquinho né, então eu vou mostrar primeiro vocês só dentro da tela, ah, deixa eu guardar isso aqui também, e é bom ser bem organizado gente, que não tem hora no jogo, você se perde, tá, aqui da linguiça, certo, e esse aqui ó gente, ó, de veneno, quem vai pedir ó, hidromel de veneno, hidromel resistente a veneno, qual que ele pede, ele pede mel, de novo, tá vendo, ele pede esse, esse gardo, o rabo do pescoço do bicho lá, e o descarvão, tá, eu pego carvão, nossa, precisa de carvão também, Tô usando carvão pra dar com o pau gente, deixa eu pegar essa coisa aqui pra cá, tá do peso, vou voar, resumindo, ele precisa do que mesmo, pra fazer aqui ó, opa, não, tem que pegar o alfadeirão, tá, ele vai precisar do 10 mel, mel eu tenho, falta o rabo e falta isso aqui ó, beleza, vamos lá, pegar um rabo ali, e, na pinta, usei um, anote mais bicho, e, isso aqui também, ele pede né, é isso que ele pede, vamos ver, é rolar, aí você fazer aqui ó, vou fazer, vou fazer dois, só que assim, quando você faz isso aqui, gente, não tá pronto, tá, não tá pronto, é só, guarda aqui, caminho ali, bicho, e eu tenho que sair caçando mais desses bichos aqui ó, aqui isso tudo bem, tá, tem um carvão aqui, isso aqui ó, o que você vai fazer, gente ó, deixa eu só aproveitar que tá aqui, tacar a madeira ali, pegar o bichão, eu tô fazendo aqui umas ligas, vocês vão ver, preciso, pronto lá, seguinte, assim que você tiver no inventário, isso aqui ó, tá vendo, essas poções, você, é só vir aqui, tá, você vai clicar, e vai utilizar, beleza, o meu já tá fabricando, depois de um, acho que um dia, dois dias, fica pronto o que, fica pronto isso aqui ó, tá, isso aqui ó, beleza, tá, a gente vai levar, vou levar 3 isso aqui ó, tá, fica pronto, ah não, tem um 10 aqui ó, fica pronto as poções de veneno, aí você vai fazer o que, vai juntando aqui ó, tá, e aí tem de frio, tem outras coisinhas aí, legal, tá, deixa eu aproveitar aqui também, e aí a gente vai agora lá no local, deixa eu descarregar isso aqui, vai não ficar com muito peso, deixa eu colocar aqui também, deixa eu deixar a madeira aqui também, bom, temos aqui, ah, pra balancear, o mel, tá, se você vai correndo aqui, ai, pegou fogo aqui bicho, agora eu vou mostrar aqui pra vocês aqui ó, o que, o que faz, ah, tem esse aqui também também gente, hidromel saudável, o que que é legal, o saudável, é, você upa rapidinho a sua vida, quer ver, deixa eu pegar o que vocês verem aqui ó, você pode fazer isso aqui pra complemento ó, hidromel saudável, tá vendo ó, vai pedir esse sangue aqui ó, bolso de sangue, você mata pegando as sanguessugas, e essas florzinhas, é fácil pegar isso aqui, tá, e framboesa, tá, isso aqui você pega no pântano também, beleza, mas se você não estiver ainda no pântano, dá pra fazer só com isso aqui, tá, então com a linguiça, isso aqui não, eu nem vou usar isso aqui, vou tirar esse negócio aqui, vou acabar porque o negócio aqui, mas eu não uso, ainda não uso, né, ainda não estou usando, que é assim, meia pra canamba, né, isso aqui ó, eu não estou usando isso aqui, vou deixar isso aqui ó, beleza, a gente vai lá, estou com flecha, eu estou com material de bronze ainda, beleza, tá, beleza, depois vamos, ai, vou, tem que andar aqui, pegar, deixa eu ver se eu posso jogar aqui dentro, vamos lá, a funda é pra cheia, então, eu tenho que ir lá leve, não posso ir com muita coisa não, corre, ai, pego fogo, estou com 34 de vida, mas aqui dá pra vocês acompanharem ó, seguinte ó, eu vou tirar um pouco meu webcam, pra vocês verem como que vai funcionar aqui a alimentação, tá, só tirar aqui meu webcam, vocês acompanharem aqui ó, ó, tá vendo aqui ó, 34 de vida, tá vendo, não estou comendo quase nada, certo, vou apertar o tab aqui ó, o que a gente tem aqui ó, a primeira coisa que eu vou fazer ó, vamos lá, vou apertar, vamos comer um pouco de mel, certo, e vamos comer um pouco de linguiça, ó, vou apertar o tab de novo, vou apertar o 7, ó, olha só a minha barrinha, tá vendo, pra o quanto foi aqui ó, né, já subiu bastante, o que você pode fazer pra maximizar, eu posso vir com isso aqui ó, tá vendo ó, hidromel saudável, eu ia usar ele ó, ó, e vai maximizar mais rápido, tá vendo, ó lá, ó lá, bum bum bum, tá vendo, ele vai tipo, o update da, do negócio ali ó, da vida, vai subindo rapidinho, tá vendo, ó, tô com o 7, opa, apertar o 7 de novo ó, ó lá, olha pra quanto tempo de vida, show, já é suficiente, tá, ó, o que a gente vai fazer, agora eu vou, eu vou pra minha casa lá, se tá escuro, de dia, sei lá, eu vou pra um outro local, porque eu tenho o portal, na verdade eu vou fazer ele dormir aqui, eu vou fazer ele dormir primeiro aqui, que é mais fácil, e a gente vai descansado pra lá, tá, aí vocês acompanhem, isso aqui é escuridão, ir lá no pantalha escuridão, rapaz, e aí, você tem que levar uma tocha também, tá gente, é só dormir aqui ó, porra, deixa eu te botar meio webcam aqui, tá, tô com vida até o talo aqui, tô com 100 e, deixa eu ver aqui, eu vou aproveitar rapidinho aqui ó, tô com 6 e 36, tá vendo aqui ó lá, 6 e 36, legal né, ai, não dá uma porrada na parede não, tá doido, eu vou aproveitar 580 dias, eu tô fazendo bem devagar o jogo, né gente, tô bem suave, farmando um monte de coisa, a ideia é fazer um vídeo pra vocês, ensinar certinho, né, eu tô lá de fora, peraí, bora, e é escuro hein, hum, vamos pra cá, só pegar essas pontes que estão aí no chão, porque senão o jogo vai ficar muito íntimo, não quero perder íntimo nenhum, vamos descartar um aqui, vou deixar pegar essa madeira aqui ó, a gente vai voltar calamento, quando voltar já vai tá tudo pronto, isso que é o lado bom, tá hackeado, vou voltar, mas, deixa isso aqui ó, agora eu vou fazer o seguinte gente, eu vou no pântano, então eu tenho uns portais, ensinei a fazer os portais, tá, então eu fiz aqui ó, casa, eu coloquei o nome né, casa, porta 03, então eu vou transportar pra cá, tá, e aí, eu já limpei essas duas criptas, eu acho que falta só essa quarta cripta que vai fazer, acho que falta só essa aqui, beleza, a gente vamos lá, vamos lá direto pra os meus portais, vamos lá, expul, aqui é difícil tirar as coisas hein, de noite é, meu, e esse jogo sim, ele é bem realista, porque quando dá noite na selva, você não vê um prego, meu, tá aí, agora deixa eu ver, é porta 03, vamos ver o que é aqui, é que eu já grave, eu coloquei aqui ó, resina não é, é dos lados ali ó, eu coloquei em ordem, agora eu mudei aqui de posição algumas coisas, esse é esse, esse aqui é esse primeiro, é a porta 03, beleza, vamos lá, é esse aqui mesmo, opa, opa, ixi, eu tenho que mudar aqui uma coisinha que vai ficar craquelando aqui na webcam, só um minutinho gente, ah, um minutinho, se não vai ver que também vai ficar craquelando aqui, nossa, vai comentar aqui pra trás aqui, deixa eu só tirar aqui, opa, aqui, aqui no posturação, tô muito vermelho, ah, aplicar, só um segundinho gente, só um segundinho aqui, se não, como a gente faz tudo aqui, praticamente ao vivo né, a gente quase não tem uma, ó, o filtro aqui, só vou mudar umas coisinhas aqui, pra não ficar tão, vou pôr aqui ó, deixa eu ver, como tá amanhecendo, e ele vai ficar, amanhecendo aqui de verdade tá, seguinte, tô aqui, já voltei, vamos voltar aí, tô aqui né, no meu mapa, então eu tô aqui na porta 03, né, que é o local, meu local, certo, ah, o que a gente tem aqui, já tô preparado, tá vendo, ó, aí, o que eu vou fazer, eu vou chegar perto da porta ali, pra eu me equipar aqui ó, ah, um detalhe gente, eu preciso de madeira, porque eu tenho que fazer uma tocha tá, mas eu pego no meio do caminho, deixa eu aproveitar a minha comida aqui e mudar, fica sempre com a comida ativa tá gente, não deixa a comida ficar ativa aqui ó, tá vendo ó, tá vendo ó, vai por ser indicadores da minha vida tá, e aqui é o seguinte, vamos lá, vou pegar uma madeirinha no começo, aqui é o mercado de madeira ainda tá, mas já tô com umas coisinha legal, seguinte, eu vou vim aqui tá, nessa parte aqui, show de bola, eu vou aproveitar aqui ó, nesse pedacinho, vou pegar umas madeirinha, pra você entender porquê, é umas três madeiras tá, ó, tem uma aqui, deixa eu ver se eu tenho mais aqui, vou pegar essa albida aqui ó, tá seis, tá bom, beleza, aqui seguinte, eu vou fazer o seguinte ó, vou produzir o que, é uma tocha tá, uma só, vou deixar esperto aqui ó, já vou jogar aqui no seis, vocês vão entender porquê, tá bom ó, vou fazer um seis tá, minha tocha, tá legal, quando eu entrar aqui ó, eu não vou ativar agora, ó, olha lá, tá vendo o cara com veneno lá, o que eu tenho que fazer aqui ó, infelizmente eu tenho que ativar agora, vou apertar o tab aqui, vou colocar o meu veneno, pra ficar resistindo a veneno tá, vou apertar o sete, aí, aí ó, ai cacete, vai ter muita cabelinha aqui viu, mas o pior é esses caras aqui ó, ó, vai escurecer, calma, vou fazer uma ativa, não vai aparecer não mais, esse cara aqui tá vendo, é esse aqui ó, tá, ele vai te dar porrada, ai, só que ele te dá veneno também, e o bom que ele dá vísceras né, olha lá, meus dois vísceras aqui ó, tá, beleza, fica sempre antenado com a comida da gente, esse aqui eu tô comendo, beleza, pediu comida, você repõe, o que ele vai fazer aqui agora ó, vai ter sanguessuga e vai começar a escurecer a tela, eu vou vim aqui ó, nesse quarto tá, eu como eu já fiz aqui algumas vezes, então eu já tenho uma ideia de onde eu posso passar sem me arrebentar muito tá, eu ia aqui em cima gente, tá vendo, lá no cantinho verde ó, 9 minutos, eu tenho 10 minutos de resistência a veneno tá, não é imune a resistência tá vendo, ó, se precisar eu como mais uma, essa aqui tá aqui ó, e esse, ixi, peguei nadando aqui, essa aqui tá aqui ó, eu já entrei, eu vou na outra aqui lá no fundo, e é frio, ele pede muita resistência, minha estamina vai caindo, aí eu posso vir parado aqui, isso vai pra mim, pra que eu possa recuperar uma poestamina, beleza, vamos lá, tá, essa aqui eu já, essa aqui eu já vim, então eu vou nessa aqui ó, na porta tá, aperto um, escudo, dois, quem tava lá, ah são sanguessugas, não é que esqueleto, eu vou deixar o passo, depois eu pego você, é bem escurinho no cinema, aperto oito aqui ó, eu tô rico por minha vida tá gente ó, aqui ó, tô com cento e ó, esses caras aqui de fogo ali ó, não, eu não, eu ainda não fui lá não, deixei pra depois, eu não tô apto pra matar aquele cara de fogo ainda, tá, ó, então eu tô indo na, essa aqui eu já vim, tá espéria, tem muito espéria aqui, essa aqui já vim, essa aqui, essa eu já vim, eu vou na, eu vou na outra, a outra certeza que eu não fui, aqui ó lá, ó, tem sangue fuguei aqui, tá vendo, ó, vou matar uma pra você ver, aqui ó, tô aqui ó, ó, não manda pra ver né, matei, e peguei a bolsa de, ó, e ó o veneno, tá vendo, trocando, tá vendo, tá vendo, você fica imune, não, eu fiquei imune, você fica resistente, tá, mas você fica imune, eu ainda tenho mais sete minutos e vinte e quatro segundos de essência veneno, tá, chegou aqui ó, na cripta, eu entrei, eu acho que já entrei nessa aqui já, mas eu não cheguei a limpar ela, tá, ó, entrei na, agora, olha a escuridão aqui, vai ter alguns lugares que tem as tochas, tá vendo, ó, e legal que tem isso aqui ó, e, tá, o que você vai fazer gente, olha lá, lembra que eu falei pra vocês, ó, vou apertar o seis, que é a minha tocha, vou apertar o um primeiro, aperto o primeiro da tocha, ó, tô com o escuro da tocha, tá, e aí a gente vai, eu não entrei aqui não, ó, tem bastante cogumelo, tá, e as paredes, ó, legal, vou apertar o seu cogumelo primeiro, tá, e por ele não ficar muito extenso, eu vou só fazer essa primeira légua aqui, e vai ter algumas vezes gente, tá, só tem uma passagem aqui praticamente, show, tá, seguinte, essa é a passagem, tá vendo, ó, pilha de sucata, isso você vai ter que quebrar, então você vai ter que usar o picareta aqui, tá, infelizmente ela vai ficar muito escuro, e vai vir umas coisas, vai vir ferro, cast bicho, moço, e os inimigos que estão lá dentro, tá, às vezes você entra na cripta, o inimigo já jogou de cara, e inimigo de veneno, então, ó, não veio o ferro, bom, agora vem o ferro, bora, e o ruim que tá pesado, né, então, não pode fazer nem, e é bom se limpar tudo, viu gente, porque, como não tem muita cripta, eu acho que o filme tá, e essa também, e a colota vem para ali, tá vendo, olha lá, olha lá, a espadinha dele ali, ia se perando, aperto um, aperto dois, tá, olha, esse aqui é forte, beleza, olha, vai vir com o osma, geralmente vai ter alguma coisa aqui, cadê, olha, outra ali, ai, cacete, eu tô indo para embaixo, agora que eu vou apertar aqui, lembrando, minha vida tá com 93, vou tacar aqui, uma coisa que dá muita, muita estamina, essa bem com isso aqui, eu aperto o 7, não deu o 7, também eu vou meio de hidromel, então vou apertar o 8, show, vou apertar aqui a 1, pra vocês verem, e o 6 da minha tocha, quem tem aqui, faz na manha, porque você tem que pegar tudo que tiver aqui, tá, com o punelo, é bom, e o alimento, o que mais temos aqui, ó, aqui tem outra passagem aqui, ó, aqui já tem outra pedra, tá vendo, e aí eu vou mostrar uma coisa que eu fiz uma vez, peraí, eu preciso, esse rubi é bom, eu vou tirar um pouco isso aqui, que é só um, a gente vê se tiver isso aqui, mas pra mim não é tão eficiente aqui, tem bastante, tá, vamos lá, peguei um rubi, ó, já tem uma cesta, opa, aqui ó, tá vendo, isso aqui é importante pra mim, aí eu não preciso de ossinho também, vou deixar o ossinho aqui guardado, depois eu pego esse cesto, vou olhar isso aqui, tá, o que a gente tem aqui, já peguei já, uma pedra só, quatro pra caramba, vamos lá, pegar o cinco, vamos quebrar aqui, você vê como ficou escuro, tem um local, de uma vez aqui, eu morri, porque eu entrei, entrei, e não conseguiu sair, eu vou estar gravando, esperto, e eu cheio, ainda sei que eu, minha flecheira, opa, opa, você pode fazer também, pode vir aqui, tentar por parte de fogo, queima, satanás, pronto, matei esse teste, ó, e fica, fica com comida, viu, porque aqui, tá, sete, oito, pegar o cinco, picareta, e sai aqui, a danéia, faz a manha, viu, já entrei uma vez, num lugar assim, ah, tinha um bicho, tinha cinco, comei um couro, não sei quando eu morri, sai correndo igual um louco, olha, tem dois minutos e meio, ainda tem que ser veneno, tá, opa, ah, que legal, quer ver, que é isso aqui, gente, ele, aqui, acho que é um ponto, ele marca, o segundo, terceiro boss, deixa eu ver se é isso, ah, olha lá, é o terceiro boss, massa óssea, não sei o que é isso aí, peraí aqui, deixa eu ver, com o name ali, olha, ele marcou, vixi, vixi, não sei se foi aqui, acho que foi o boss ali, é, eu tinha marcado ali, puxou, o que tem aqui, opa, isso aqui, tem que matar isso aqui, ai, é Billy, isso aqui vem os monstros, viu, mata ele, tem que ter que ter que ter que ter, nossa, isso pode, não veio nenhum, não quero ficar, aqui, minu bicho, tá, oito, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, vou pegar o seu fomelo, depois eu vou sair fora, vou ter que usar outra, eu tenho que usar outra porção de veneno, outra cesta, opa, nossa, quinze, de uma vez só, assim, pá, nossa, não cabe, isso não tem muito espaço, a gente vê que eu tiro aqui, eu vou tirar um pouco isso aqui, vou voltar aqui, né, esse aqui também, vou tirar um inimigo aqui, ó, pode ser dancioso, não, vou tirar esse aqui, ó, tem inimigo ali, você viu, vou botar a flecha ali, é água, né, mesmo, olha, as folhas, as folhas, assassina, aí, 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 beleza, vamos cair fora, ai, posso pegar alguma coisa aqui ainda, não, posso pegar, peraí, vou pegar o seis aqui, e faz, faz com calma, gente, isso aqui, porque isso aqui é muito, tá, eu não vou pegar, eu vou tirar isso aqui, ó, botar espaço, ver se dá para levar esse pique, não dá, madeira, olha esse aqui, na volta vem aqui, vou fazer eles embora, vou vir aqui, comer linguiça, tá, para não ficar tomando um cacete desse bicho, e vou correr, pegar mais algumas coisinhas, ou tem osso também, osso gigante, beleza, tá bom, tá, tá, essa aqui não é tão grande, essa caverna, tá, vou botar o bato aqui, só lembrar aqui, como eu fiz, se eu vim daqui, não, aqui, ó, aqui, gente, é o seguinte, não, depois eu volto, eu cheguei a entrar no lugar, desse negócio aqui, gente, e fui andando, andando, aí, o que aconteceu, tinha um monte de coisa, e eu morri, aqui, só com o melo, beleza, eu vou voltar lá, tá, menos mal, tá, ali, foi pra cá, essa caverna não está tão grande, né, não tem como me perder, tá, show, aqui é o seguinte, é tenso, é que já morri duas vezes em caverna, então, eu morri do meu pé do lado, calma aí, tá, aqui é o seguinte, vou, vou dar o meu poder, do meu primeiro, do meu primeiro boss, eu vou dar aqui, e correr, corra, agora, se eu não posso errar o caminho, vai fazer pra ir de costas, pra lá, vambora, é tipo, ir embora mesmo, viu, seu inimigo, corre dos inimigos, deixa pra lá, deixa ali não, porque pareceu outro, um inimigo, de ferro, de fogo, vou desviar de tudo, tinha pra desviar aqui, e esse aqui, se eu só ir lá, deixa eu só chegar lá, gente, aí a gente finaliza o vídeo, tá, aproveitando que você está aí, né, deixa o like no vídeo, se inscreve, né, não custa nada, deixa ele se inscreve no canal também, né, se você está assistindo o vídeo, aí, tudo bem que tem, bom, gente, a gente está desistindo do Warframe, tá, a gente está jogando aqui, outro jogo também, pra trazer conteúdo pra vocês, tá, e o legal é o clean, vai ficar tenso, sabe, tem que ser tudo, qualquer coisa, se você bobear, você morre, por aqui, não sei se eu vim por aqui, tem que ser um pântana, escuridão, 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 tem que ver o que tem aqui, eu estou chegando perto do, não, já tem um bicho lá, já tem outro bicho aqui, nossa, que agulha, não posso ficar muito verde assim, não gosto, tá vendo, vai lá, vai lá, vai lá, a gente viu, ninguém te vê, corre, vamos correndo, olha, já tem bicho lá, caveirinhas, vamos lá, desliga todo mundo, olha lá, lá vem essa espécie, vai pra lá, essa espécie, já está ficando aqui, olha, já vai, vai, ufa, está indo, vai indo, olha lá, minha casinha está lá, estou chegando, estou chegando em uma house, ah, um detalhe, você não consegue transportar o minério pela, pelas fendas, tá, pela, pela, aqui, pelo portal, pula, pula, nossa, pula, até seria legal, né, chegar aqui, e atravessar, tá, não dá, meu portal não atravessa, por que que eu não consigo atravessar, porque eu estou levando, opa, estou levando isso aqui, tá, com o minério, eu não consigo atravessar, aí, já vai fazer um outro vídeo, explicando como você faz, para locomover esse minério, tá, está impedido, tá, mas, o que você vai fazer, você vai armazenando aqui, tá, igual eu fiz, vai pegar as criptas, deixa eu ver, eu vou mostrar para você, aqui, rapidinho, aí eu estou, guardando os minérios, aqui, isso, fiz um guarda alto, tá vendo, aí eu vou armazenando aqui, tá, o restante eu vou levar para a minha casa, beleza gente, então essa aqui é uma dica de como você, sobreviver ao pântano, olha lá, já está jogando pedra em mim, tá, como você sobreviver ao pântano, e também como você conseguir, o ferro, falou gente, depois que você conseguir o ferro, gente, ah, o jogo muda, aí você vai ver, no próximo vídeo, falou gente, deixa o likezinho no vídeo aí, ficou um pouco longo, mas não tinha jeito, eu vou mostrar a vocês, na íntegra, como que é, sobrevendo o pântano, valeu pessoal, até mais, deixa o like no vídeo, até mais, valeu, fui,